Aqui é o André do Switch em Brasil, hoje eu ia trazer a review do Billion Diamond Shining Pro, mas eu vou esperar um pouquinho, eu vou aproveitar um pouco do pós-game pra ver se eu mudo um pouco a minha opinião do preço do jogo né, por enquanto eu ainda acho que tá bem overpriced, mas tudo bem, deixa eu curtir o pós-game até agora eu não vi nada de novo no pós-game, eu realmente não tenho nada de novo, mas tudo bem, depois a gente fala, amanhã deve sair a review do Pokémon tá Bom, hoje eu quero falar de Pokémon, sim, mas não é review, hoje eu quero falar sobre o fenômeno Pokémon tá Assim, você não precisa conhecer muito de mundo pra saber que Pokémon é um fenômeno mundial E diga-se de passagem, se for pra colocar o jogo, ou a franquia de jogos mais relevante do mundo dos games, com certeza seria Pokémon Porque atualmente né, é a franquia de jogos, games, televisão, revista, filme, pôster, boneco e etc Que mais ganha dinheiro no mundo, né, com mais de 90 bilhões de arrecadação por ano, né, de lucro por ano E assim, tendo o dobro, por exemplo, da Marvel, né, você vê a diferença da comparação E isso que a Marvel tem filmes gigantescos e todo mundo vai assistir, é um fenômeno também Mas Pokémon é só duas vezes mais lucrativo que a Marvel E é claro, hoje em dia, os jogos do Pokémon significam muito pouco pra marca, né, do que o resto Do que o anime, do que bichinho de pelúcia, do que bonequinho, do que colecionável, né E, mas assim, cara, Pokémon sempre foi muito esperto, tá Porque quando o jogo começou a ficar popular, já veio o anime junto, beleza E o anime do Pokémon, obviamente, ele serve pra divulgar o jogo Mas mais do que divulgar o jogo, ele serve pra fortalecer a marca, né As pessoas, tipo assim, a galera fala, pô, mas o anime não tem nada a ver com o jogo Não, não tem nada a ver com o jogo, né Quando eu falo assim que não tem nada a ver, eu tô falando de história, né A história do jogo não é contada no anime O anime conta uma história completamente diferente, com protagonista genérico e etc Só que funciona, pra criançada funciona muito E muita gente que conhece Pokémon hoje, o jogo, conhece por outras plataformas Não pelo jogo, conhecer o jogo através do anime ou da pelúcia Ou porque todo mundo conhece o Pikachu, né Então assim, chegou num ponto que você conhece porque conhece Não é porque você foi atrás É porque a informação de Pokémon existe na sua frente Você não tem como fugir da existência de Pokémon É basicamente isso, você não pode fugir de Pokémon Você sabe que Pokémon existe Então E mais uma vez, né Eu vou deixar bem claro Eu acho que os jogos do Pokémon atualmente são todos horrorosos, tá Não dá pra salvar nenhum mais Estão todos muito feitos de qualquer jeito Mas a empresa sabe cuidar da marca, né A quantidade de coisa que você vê de Pokémon é incrível É assim É difícil explicar, pra quem não entende essa parte de administração, né Por que que Pokémon faz tanto sucesso Não é só pelo anime Claro, o anime ajuda bastante É um anime que muita gente conhece Espalhou no mundo todo Mas por que que Digimon não se popularizou tanto? Por que que Dragon Ball, por mais famoso que seja Não tem a popularidade do Pokémon Não chega nem próximo É porque eles souberam divulgar a marca Onde podia existir, tinha Pokémon O que que eu falo onde podia existir? Card Game? Tem Bonequinho? Tem Pelúcia? Tem Anime? Tem Filme? Tem Jogo? Tem Carro de Pokémon? Tem Carrinho? Bonequinho? Tem Propaganda no metrô? Tem Tem propaganda no avião? Tem Tem Onde você puder imaginar Existe alguma coisa de Pokémon Até nas Olimpíadas Fizeram as Olimpíadas do Pokémon Não importa É impossível você fugir da marca Porque, mais uma vez Onde você olhar Vai existir alguma coisa de Pokémon É o jogo É no celular É no É no card game É nos videogames mesmo Claro, Pokémon é exclusivo Do Switch Da Nintendo Vamos colocar assim Mas tem nos consoles Tem no celular Os montes agora Tem um milhão de aplicativos De Pokémon Pra não deixar A marca ficar fraca Então, toda vez que você olha lá Tem o Escovar o dente do Pikachu Tem o Pokémon Masters Tem o Pokémon Unite Tem o Pokémon Café Mix Tem o Pokémon isso Pokémon aquilo Pokémon Adventures Não para E basicamente é isso Hoje Pokémon é tão forte assim Porque a empresa Tá em todo lugar Você não consegue escapar De Pokémon Ah, não tem Pokémon Pra PC Tem Tem o Pokémon 3 de card game Pra PC Você pode jogar Pokémon Do PC É o card game? É Mas tem Então assim Hoje em dia Você não foge da marca A marca tá em todo lugar É card game É jogo É figurinha É bonequinho É Cheetos E sério Isso Não é uma empresa Qualquer Que consegue Fazer esse tipo De coisa Foi muito Bem planejado Primeiro Com o anime Né Que Primeiro O anime Fez sucesso Logo que o anime Fez sucesso Lançaram O Pokémon Yellow Que era o Pokémon Que você jogava Com o Pikachu E conseguia O Charmander Eles corte e bobaçaram Ao longo da sua jornada Beleza? Igual era o anime Beleza? Então assim Pô Super capitalizaram Em cima do sucesso Do Do anime Ah Nos anos 2000 Magic tava fazendo sucesso Vamos lançar A card game também Ah Nos anos 2000 E Vamos colocar aí 2015 Né 2016 O celular Aplicativo de celular Tá fazendo sucesso Pokémon GO Né Então assim É uma empresa Que sabe o que tá fazendo Os jogos Completamente Deixados de lado E mais uma vez A gente tem que saber Dividir O fenômeno Pokémon De uma empresa Que sabe o que tá fazendo Da parte de jogos Que pra eles É tipo Nesse momento É praticamente Insignificante E irrisória Por dinheiro Que eles fazem Então Muita gente fala Nossa Pokémon é a marca Mais forte do mundo É a mais conhecida Que mais dá lucro E os jogos São horrorosos São feitos De qualquer jeito Não são feitos Com carinho Não são feitos Com cuidado Não são feitos Pensando no consumidor É porque Hoje em dia O jogo Praticamente Não dá dinheiro Né Se você Pensa Pegar ali Na ponta Lápis E ver o quanto De dinheiro Que a Nintendo Que a Pokémon Company Ganha Com o jogo E o tanto De dinheiro Que ela ganha Com o resto É irrisório O que ela ganha Com o jogo Né O Pokémon Go Dá muito mais dinheiro Do que todos os jogos De Pokémon Do Nintendo Switch Cara O Pokémon Unite Vai começar A dar muito mais dinheiro Que todos os jogos De Pokémon Do Switch Juntos Porque É isso É uma empresa Que sabe Aproveitar Da marca E explorar E devar ela Pra tudo Que é lugar E pode ter certeza Se 2023 É O VR Ficar famoso Vai ter Pokémon De VR Se 2027 Ninguém mais Estiver usando o celular Mas vai estar Todo mundo usando O Shoner Né Vai ter Pokémon Do Shoner Também E Se em 2030 Tiver Colônia Em Marte Vai ter Pokémon Em Marte E não importa Eles vão arrumar Um jeito de estar Em Marte Também Porque Essa É a empresa Pokémon Esse é o fenômeno Pokémon É uma empresa Que está Em todos os lugares Você não pode fugir De Pokémon Você não pode Não saber Que Pokémon Existe O único lugar Que ela Mais ou menos Falhou Foi na África Que a presença De Pokémon Não é tão forte Assim E olha lá Né Tipo Vários países da África Realmente o pessoal Não tem nem acesso A TV Mas Na América do Sul Pokémon é um fenômeno Também Nos Estados Unidos Na Europa Na Ásia Principalmente Então assim Cara É incrível Né Como é que A empresa Que faz jogos Tão ruins Né Tem uma capacidade De criar uma marca Tão forte Como Pokémon E E é isso mesmo Né E Pô Se vocês verem Detetive Pikachu Né Era isso A gente precisava De um filme De Pokémon Né Que não fosse desenho Para um público Diferenciado Detetive Pikachu Está lá agora Quer dizer Já está lá Mais um tempo Mas é isso Sabe Não importa Se existe um lugar Que a Pokémon Não está presente Uma hora Ela vai chegar ainda Tá A Pokémon Copa Ele só não está presente Ele só não está fazendo Carro e ônibus Ainda Porque É difícil Entrar nesse mercado Mas se abrir Uma brecha Aí Você vai poder Comprar o seu Carro Pikachu Seu ônibus Charizard Eu não duvido Eu realmente Não duvido Né E sim Existem aviões Pintados com Pokémon Da Ana Ao Nippon Airways Ah Eles pintavam O 747 Deles Com as pinteiras Do Pokémon Muito bonitas Eu vou Eu vou colocar Na edição Se eu lembrar Eu adoro Os aviões Da Ana Ao Nippon Airways A pintura deles De Pokémon É fantástica Mas é isso Você não pode Fugir de Pokémon E isso É o fenômeno Pokémon É uma empresa Que sabe Manter a marca Relevante Porque você Não pode fugir Dela E todo lugar Que você for Pode ter certeza Vai ter alguma coisa De Pokémon Esperando Seja pelúcia Seja bonequinho Seja Tazo No Cheetos Não interessa Pokémon Vai estar lá Seja no McDonald's Né Aqui Estava tendo Cartinha do Pokémon No McDonald's Faz um tempinho Não sei se ainda está Mas é isso Você não pode Fugir de Pokémon Mas é aí Deixa aqui nos comentários O que você acha Do fenômeno Pokémon Você Como é que você Conheceu Pokémon Foi pelo anime Foi pelas cartas Foi pelo jogo Mesmo Foi porque as pessoas Falaram pra você Foi porque você Estava andando no shopping E viu um boneco Ou foi porque Todo mundo falou Que Pokémon existe Enfim Todo mundo conheceu Pokémon De uma maneira Diferente Pode ter certeza Né O meu caso Foi o joguinho De Game Boy Mesmo Muitos anos atrás Mas é isso galera Vou ficando por aqui Valeu Falou Abraço Até a próxima E fui